Oi Regina Renó, é um prazer te ver novamente, reencontrar e para nossa conversa ficar mais gostosa, a nossa amiga Ana Favaretto preparou essa ilustração desse lugar onde nós trabalhamos muito tempo juntos e aprofundamos nossa amizade e tem ao fundo também essa figura inconfundível da Regina Renó, esses homens sem rosto, com esse chapéu que marca muito a sua obra. Para quem ainda, por acaso, não conhece a Regina Renó, ela é uma artista plástica, muito talentosa, ímpar, autora de livros de imagem e uma importante ilustradora de livros infantis e juvenis. Obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado, Regina. Márcio Coelho, é um prazer enorme, estou amando ver aí o cenário da Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto, onde realmente a gente viveu grandes coisas, uma época belíssima da minha vida, foi belíssima e acho que da sua também. E obrigada pela Ana Favaretto ter feito esse homem sentado aí, esse tem rosto, que nessa fase já são os homens com rosto, óculos, mas tem rosto. Os primeiros não tinham rosto, depois eles passaram a ter. Mas muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme. E estou vendo que você está num clima de calor, né? Eu estou no frio. Estamos em um mundo frio. Regina, esse programa meu chama Prosa Político-Poética. Então a gente fala de política, de arte, de cinema, de música. E eu queria começar, já que você falou que esse aí tinha rosto ainda, conta pra mim como que surgiu essa história e por que eles deixaram de ter rosto? Não, na verdade, eles nasceram sem rosto. Eles eram... Porque os óculos, na época que eu comecei a fazer esses personagens... E eu estava aí em Ribeirão Preto, isso começou aí. Uma produção imensa minha, de onde saiu um painel de 11 metros e ficou exposto em São Paulo durante três meses na metrô Vila Madalena, num projeto Arco do Metrô. Depois foi pra Itajubá, hoje ele é um painel da rodoviária da cidade de Itajubá. E esse... Só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha. Fica tranquilo. E esses homens não tinham rosto, eram os óculos. Mas eu acho que não tinha rosto porque os óculos já davam uma expressão daquilo que eu queria. O rosto veio depois, mas continuou, os óculos continuaram. E é uma coisa que está no meu trabalho, assim. Eu não procuro muito, Márcio Coelho, eu não procuro muito saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu crio compulsivamente. Eu continuo com esse processo de criação que é compulsivo. Tanto que eu descanso de uma arte fazendo a outra. Se eu não estou na literatura, eu estou nas artes plásticas. Eu circulo essas duas coisas e uma me descansa da outra. Eu realmente crio sem parar. Crio sem parar. E acho que sempre fiz isso em toda a minha vida. Desde faculdade, sempre. O meu ritmo é esse. E as pessoas até perguntam assim, mas você não passeia? Você não viaja? Mas eu já viajo imensamente. Dentro do meu próprio universo. Então, assim, não me falta nada. Resinamente, não me falta nada. Eu tenho livros de imagem, ainda não. Eu tenho muitos livros de imagem. A maior produção de livros de imagem do mundo é de minha autoria. Mas eu tenho muitos livros com texto, de literatura e tenho uma área também que é o paradidático. Então, eu sou ilustradora, autora de literatura infantil, autora de alguns textos também. E o livro de imagem que é uma coisa mais forte da minha expressão dentro da literatura. E que agora passa a receber um olhar diferente dos críticos, dos especialistas. Mas não foi muito fácil ser autora de livro de imagem, porque você sabe, você conviveu, nós convivemos. Dentro de uma área da cultura, discutindo tudo, os livros de imagem eram tidos como os livrinhos. Aliás, algumas pessoas chamavam de livrinhos. Não pelo formato, mas porque era considerado uma arte menor. Porque não tinha um texto. Mas é um caminho belíssimo que eu trilhei, é um caminho que eu fui pesquisando e fui trabalhando, fui trabalhando. Não me abati, não me vendi, não me rendi e fui embora trabalhando. E esses livros foram ganhando o mundo. Eu tenho livro em vários países do mundo. O livro de imagem passa, né? Direto. Então, passa, sim. Qualquer criança ou adulto de qualquer lugar do mundo, conta uma história e ela jamais vai ser uma história fechada. Porque depende do teu olhar, da tua vivência, sendo você adulto ou criança. Então, o livro de imagem é inesgotável. Eu não tenho nenhum livro de imagem fora de catálogo. Para você ver a força do livro de imagem. Eu já produzo livro de imagem desde 1986. Porque a questão da alfabetização também foi mudando. A gente começou a entender que alfabetizar não é só ler os códigos da língua natural. Você lê o total. O Paulo Freire já falava isso para todo mundo. E quando você está, quando uma criança lê um livro de imagem, ela está se alfabetizando também. Com certeza, sim. Você adapta. No livro para outros países, tem uma tradução de imagem também? Ou eles vão com as mesmas? Não, só o título que vai na língua do país. O livro vai do jeito que ele sai daqui. E é fantástico isso. É maravilhoso isso. E, inclusive, tem um livro meu, que é o Maurício, que faz a mala de leitura. Um dos caras mais importantes da divulgação da literatura infantil brasileira é ele. E ele anda pelo mundo inteiro. E há pouco tempo ele me escreveu falando que o meu História de Amor tinha ganho em Portugal como o livro mais importante da mala dele. Mas isso já aconteceu em outros lugares, em outras nações, nessa mala do Maurício. E é muito bacana, é muito bacana. Eu vou só te contar isso. Eu fui ser, eu fui homenageada na Faculdade de Contação de Histórias de Curitiba. Que é fantástico, eu nem conhecia. Já tem algum tempo, fui. E eles apresentaram, os formandos apresentaram uma peça. Em cima desse livro. Eu fiquei emocionadíssima. Porque cada vez que alguém pega o livro, a história é uma. Diferente. Eu criei uma sequência de imagens. Eu não tenho a pretensão de ser dona da história. Isso eu acho que é uma coisa bacana demais dentro dessa área. Eu não sou dona. Eu não tenho nenhuma história fechada dentro dessa narrativa. Ela é sempre do outro. Então, é um livro generoso. Ele é todo mundo. É de quem lê. Que tenha a idade que tiver. E eu me sinto honradíssima de ter persistido. De não ter me abatido com a questão do preconceito dentro da própria área. Isso foi muito debatido agora na USP. Onde eu fui homenageada. E a produção do livro de imagens é o que me levou para esse lugar. Lá em São Paulo. E foi maravilhoso. E me fortaleceu muito. Me deu uma alegria muito grande. Ver que a gente, quando luta por uma coisa. E essa coisa que a gente acredita muito. Ela é real dentro da gente. Ela acontece. Regina, você falou uma coisa que eu nunca tinha me tocado. E muito lindo. Você acaba virando parceira de todos os leitores. É como se você... Adaptando a minha área. É como se você compusesse uma melodia. E os outros fossem colocando a letra nessa melodia. Sim, sim. É exatamente isso. É isso. Sim. Ele é múltiplo. Ele é de quem pega. E cada tempo ele é uma história diferente. De acordo com a sua vivência. Então ele é inesgotável. E eu acho fantástico. Eu tenho umas narrativas. Que elas são muito voltadas para a questão do ambiente. A questão do social. Mas esse é o meu perfil. Esse é o meu olhar. Eu não podia fazer livro diferente disso. Uma vez, Marcinho. Vou até te contar. Eu vi um debate na internet. Até com grandes figuras da literatura infantil. E eles estavam discutindo que o livro de imagem devia ser assim. Eu estou lá participando do grupo. Eu não pude participar. Porque eu não jamais teria uma ideia dessa. Ah, o livro de imagem devia ser assim. Em cada página. Uma ilustração diferente da outra. Isso não é um livro. Isso é um quadro. Não tem uma nada. Eles estavam falando de um setor. É porque só quem faz o livro de imagem. E quem tem acesso a ele. Que para realmente para olhar. Percebe o tanto que ele é aberto. Eu lembro que eu me encantei. O primeiro que eu conheci seu foi o P. O Pato. Eu lembro que eu me encantei. Ah, sim, sim. Ele não é o primeiro. 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 Continua no mercado com a mesma força. É muito bom. Para quem está nos vendo e nos escutando aí. A Regina também me presenteou com uma ilustração belíssima do meu CD. Eu não gosto de cebola. Aquela pessoa cebola como se fosse uma abóbora do Halloween. Foi uma coisa muito interessante. Aproveito para agradecer em público aqui. E agradeço também, Regina. Você deve saber, né? Que você é responsável por eu ter entrado no universo cancional infantil. Não sei se você lembra. Nós estávamos na sala em que trabalhávamos juntos na Secretaria da Cultura de Ribeiro Preto. E você falou para mim, você já fez música para criança? Eu falei, não, não fiz não. Aí você me colocou em contato com a Blanche, da editora Ática, que era dona da filia. Ah, sim, eu me lembro disso. Que fantástico. E aí eu li os 200 livros e aí montei um show onde eu musicava livros da editora Ática. E aí o contrato não foi dando muito certo. Eu fui fazendo as minhas letras e virei um compositor de canção. Que bacana. Que bacana. E são os grandes encontros da vida da gente, né? Regina, agora eu queria pensar um pouquinho para a política, mas no sentido de que... Para a gente pensar um pouquinho, quando nós trabalhamos aqui, eu não sei se você lembra, nós entramos praticamente juntos na Secretaria da Cultura e... Eu acho que sim, entramos juntos. Em 1993, e a porta da frente era fechada. A gente que abriu a porta de vidro, a entrada era pela lateral. E aí eu queria que você falasse um pouquinho das suas realizações. Porque eu estou muito empenhada, Regina, em mostrar o legado do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade. Nós fizemos muita coisa bacana. E você foi parte importante disso. Então eu queria que você rememorasse algumas coisas. É sempre muito bom, sim. É sempre muito bom, Marcio, lembrar disso. Porque eu acho que nós trabalhávamos, era uma equipe extraordinária, todo mundo muito afinado. E acho que tivemos a sorte dos secretários de cultura serem bacanas no momento em que a gente também estava aí. E acho que eu nunca vou me esquecer, nunca, jamais, de tudo que a gente... Na verdade, a gente viveu intensamente tudo isso. E sempre olhando para o outro, envolvendo a comunidade inteira. Não era uma coisa separatista. Isso era um barato. Eu fiquei um tempo na Secretaria da Cultura, que foi maravilhoso conviver com todo mundo. Com você, com o resto da equipe, com os funcionários que já eram os funcionários da cultura. Eu tenho um carinho imenso por esse lugar e por esse tempo. Porque eu acho que essa construção... Isso foi para nós uma construção interna e para a comunidade. Eu acho que a garra que a gente trabalhava era de ver todo mundo podendo participar. Era uma casa... Eu vejo a Casa da Cultura daquela época, uma casa, como você falou agora, de portas abertas para a comunidade. Assim como foi o Marpe também. Porque o Marpe é um museu... Eu posso falar do Marpe ou pode falar da Casa da Cultura? Pode falar do Museu de Arte de Ribeirão. O Marpe tem uma elegância, é um museu maravilhoso. A própria estrutura do prédio, ela intimida uma pessoa que está passando na rua. Isso não é porque é o Marpe em Ribeirão Preto. Isso acontece com o Palácio das Artes em Belo Horizonte. Acontece com o MAM, com o MAC, com tudo em São Paulo. As pessoas acham que não é para elas, que não pode entrar. E eu acho que essa gestão nossa foi extremamente inclusiva. Eu acho que o que tem de mais bonito no trabalho que a gente desenvolveu nessa época, eu não falo eu, porque é uma equipe enorme, todo mundo voltado para uma mesma coisa, e afinada. Eu acho que estava muito afinada. Então, eu acho que um ajudava o outro. E quanto mais a gente se ajudava, eu sinto que aquilo foi se abrindo. E, de repente, as pessoas que em outro momento não entravam nesses lugares, passaram a entrar, foram incluídas. E isso só fez crescer. Eu acho que foi magnífico, magnífico. Magnífico. Eu acho que a gente tinha liberdade para trabalhar. Nós tínhamos liberdade para trabalhar. As pessoas que estavam no poder tinham confiança em nós. Eu acho que isso foi maravilhoso. Foi um período da minha vida, assim, de uma grandeza, que eu jamais vou esquecer. E sempre falo sobre isso, porque foram experiências, assim, eu me lembro. Eu vou citar quando o Ciron Franco foi fazer a exposição da instalação de instadas. Qual era o desejo dele? Mas é o desejo dele porque ele tinha em nós uma porta aberta para isso. E podia não ter em outro momento. Ele queria que os cortadores de cana abrissem a exposição dele. Ele queria convidar os cortadores de cana. E, naquele momento, eu entrei em contato com quase todas as usinas, pedindo para eles que eles podiam favorecer a ida dos cortadores de cana. Não fomos atendidos. Não fui atendida. Não existiu isso. Nós estávamos abertos. Mas a comunidade tinha seus problemas ainda. E eu sei que ele ficou muito frustrado. E ele falou que ele queria abrir com a presença dos cortadores de cana. Não deu. Abriram com... Eu não soube disso. É aquela exposição que tem as inchadas da instalação dele. É enorme, não é? Sim, sim, sim. É porque a gente trabalhava demais. Você cuidando do setor também movimentadíssimo. Acho que, de repente, a gente não sabia de tudo que estava acontecendo. Mas aquilo, para mim, foi uma coisa magnífica. E, a partir daquilo, eu, assim, enquanto diretora do museu, era uma equipe, né? A gente fala diretor que eu estava nesse cargo lá, mas era uma equipe. Todo mundo estava completamente, um ajudando o outro. Uma equipe de todo mundo. Misturava o que fazia faxina, ia para ajudar na exposição. Isso era belo. Porque você já começava o movimento de inclusão ali. Que havia na Casa da Cultura, que havia lá nos teatros. Acho que tudo estava funcionando assim. E isso é uma coisa que eu acho que... Ribeirão Preto só teve a ganhar com isso. Não falando porque éramos nós que estávamos aí. Porque a gente comungou com esse olhar de abertura e de incluir essa população por inteiro. Então, eu fico muito emocionada quando eu me lembro de, por exemplo, a exposição do Arthur Bispo do Rosário, que o prefeito era o Palocci, ele foi magnífico, abriu a... Ele abriu todas as possibilidades para que os pacientes dos hospitais psiquiátricos pudessem participar. E eles frequentaram a exposição do começo ao fim, misturados à sociedade de Ribeirão Preto, a toda a população. Então, eu tenho um orgulho imenso de ter participado disso. imenso. E o meu olhar para as coisas não mudou, ainda é esse. O meu olhar é esse, de inclusão, é esse olhar de comunhão de todas as pessoas, de todas as cores, de todas as classes. Eu só acredito na arte ela sendo assim. Regina, eu fiquei emocionado agora pelo seguinte. Como você sabe, eu sou do Rio de Janeiro e eu morava em Jacarepaguá. Nessa época eu morava em Piedade, o Encantado. E a minha irmã estudava assistente a serviço social e ela fez estágio na Colônia Juliano Moreira e o Arthur Bispo do Rosário estava vivo ainda. E ela insistia para eu ir conhecer o Arthur Bispo do Rosário e eu não fui, não tinha o menor interesse naquela época. Entendeu? E aí depois eu conheci a obra. Eu tenho uma canção que eu compus em homenagem a ele. E eu fui conhecer a obra dele por conta dessa exposição do MAP. Hoje eu tenho um livro dele. Pois é. Foi maravilhoso isso. Eu estava muito envolvida na época com a HC, com a área psiquiatra da USP. Psiquiátrica da USP. Então nós tivemos um apoio imenso do SESC. Foi uma reunião de todo mundo em torno da exposição do Arthur Bispo do Rosário. E foi belíssimo. Foi belíssimo. Então essas coisas eu acho que elas realmente são inesquecíveis. Eu acho que foi para nós e foi também para muita gente da população. Porque eu tinha uma ideia de que sempre a minha ideia é essa. De que uma casa que produz cultura não pode ter uma meia porta. Ela tem que abrir a porta. Porque a população tem direito a tudo. Todo, toda a população. de qualquer idade. Isso é o que eu acredito. E nós tivemos oportunidade de viver isso. Isso não foi fantasia. Foi real. Não é muito. Nós tivemos liberdade para trabalhar tanto da Maria Elisa quando foi secretária interina. Sim, também, claro. Sim, sim. Tivemos essa sorte. E a gente era um bando de gente. Nós tínhamos uma animação, eu me lembro. Foi muito interessante. Muito interessante. Isso me ajudou muito na minha caminhada. O meu olhar mudou muito depois dessa experiência. Mudou muito. Do meu próprio trabalho. Eu sabia que o meu trabalho era um trabalho que podia abrir cada vez mais. E eu acho que, por exemplo, eu tenho um carinho imenso por Ribeirão Preto por ter tido essa oportunidade. Meus filhos cresceram. Uma grande... Eles, na verdade, viveram aí uma parte grande da infância e da adolescência em Ribeirão. Os dois filhos meus mais velhos são formados em Ribeirão Preto. A primeira graduação do Tiago é aí. O Pedro é um historiador e também viveu intensamente tudo que a cidade ofereceu para ele. Então, acho que eu sou um pouco Ribeirão Pretana. Me sinto assim. Embora eu não tenha nascido aí. Eu te sinto também, Ribeirão Pretana. Na verdade, hoje eu já sou mais caipira que carioca. Já vivi mais tempo aqui do que no Rio. Pela idade. Gosto muito dessa cidade. A minha filha estava comentando. Eu falei que eu ia conversar com você hoje e ela está atualmente estudando a UENG em Passos. Ela está fazendo letras. E a sua filha, não sei se estudou lá... Estudou na UENG de Belo Horizonte. A minha filha fez a música erudita. Ela disse que tem um desenho da sua filha lá na parede da UENG. Não deve ser minha filha. Não deve ser? Na UENG de... Passos. Não, não, não. Deve ser outra Renault. Outra Renault, né? É, deve ser outra Renault. Mas a Ana Raquel estudou na UENG de Belo Horizonte. Mas ela fez... Na cidade de música. Ah, tá. E, Edir, e aí? Você já estava vivendo meio que numa quarentena, né? Tranquilo aí, em bolsão. Olha, se eu te contar... Não sei se eu não vi os filhos, né? Tinho novo, essas coisas que... Tá difícil. Mas, Marcia, sabe o que me aconteceu? A quarentena. Quando ela chegou, chegou junto uma renovação de uma coleção da Editora do Brasil, que aliás, foi criada em Ribeirão Preto e agora é a nova versão dela. E já está pronta. O primeiro já saiu. Que eu tenho parceria, tenho a participação da Regina Otero em três livros. A coleção são quatro e um que a Regina não participa. Eles vão ser lançados daqui a pouquinho. Um já está lá, já foi produzido. E o grande barato é que o volume meu de trabalho era tanto nesse momento que eu tinha feito a ilustração do livro da Rosiana Murray, das poesias, que é o Com a Lua nos Olhos. A hora que encerrou, que esse livro estava sendo produzido, começou a produção da coleção da série Ludo Ludens, que não é mais coleção. A coleção tem outro nome. E foi fantástico, porque aí foi um trabalho intenso, 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 intenso. E depois dessa parte toda, dos textos elaborados, tal, veio a parte da ilustração que é pesadíssima. Por quê? Porque são quatro volumes, né? Eu ainda inventei de colocar três páginas duplas de uma narrativa de imagem dentro dos livros. E que foi magnífico. Para dar chance também, foi uma coisa bacana. Isso aconteceu nos quatro livros. A Regina Otero veio para cá, para Gonçalves, trabalhamos um pouco aqui, trabalhamos por telefone. Enfim, a coleção está aí pronta. Eu acredito que ela sai daqui a pouquinho, rapidamente. Mas eu não tive um minuto sequer de folga, pelo contrário. Eu trabalhei um volume de horas maior do que eu estava acostumado. Dentro da quarentena. Então, eu não percebi a quarentena. Eu começo a perceber agora. Mas já estou esticando tela, porque eu não vou ficar neurada com isso. Eu vou seguir. Vou seguir. Eu só saio para fazer compra. E assim mesmo, com muito pouco, não preciso de muita coisa, moro só. Pela primeira vez na vida, eu moro sozinha. E achei que não fosse conseguir, mas estou achando até bom. Eu posso produzir a hora que eu quiser. Então, é isso. Agora, a montanha já é. Você falou, Sérgio. A gente já fica numa vida mais intimista. E é muito bom. Para mim, foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que estava escrito em algum lugar do universo que eu tinha que vir para cá. Eu vim e me adaptei completamente. E me sinto muito bem. O ateliê está podendo funcionar ou não? Está fechado também, Ririnha? A galeria, né? O ateliê fica aqui na minha casa. Eu produzo aqui. A galeria, não. A galeria fechou no primeiro momento em que foi necessário. E não pretendo abrir enquanto não tiver segurança. porque aqui nós temos um fluxo imenso do paulistano. A Gonçalves é frequentada pelo turista paulistano, né? De muitos lugares. Mas a maior parte é de São Paulo. Então, fica muito complicado você ficar exposto. E a galeria, ela tem pouca ventilação. Ela é um ambiente que não é tão aberto. Quando for possível abrir, eu abro. Ela está lá do mesmo jeito. Mas não vou arriscar. Está certo. Eu também estou quietinho aqui. A gente está no palco gostoso, falando só de coisa boa. Do bem. Para o bem da humanidade. Para o bem da cidade. Para o bem das pessoas. Por que você acha que nós fomos escolhidos por esse governo federal como os inimigos da sociedade? Logo no início, que acaba com a secretária, com o Ministério da Cultura e ataca os artistas. E colocam essa peça de comunista. Como se comunista, ser comunista fosse uma coisa do mal. A que você atribui isso aí? Olha, eu acho que essa história, ela já veio caminhando. No subsolo de tudo que estava acontecendo. O governo militar está logo ali atrás. Nós somos da geração que ainda pegou o governo militar. Eu me lembro que quando eu fui estudar em Belo Horizonte, era em pleno AI-5, quando eu passei na faculdade em Belo Horizonte. E eu fiquei muito assustada de ver aquele movimento em Belo Horizonte. E era uma comunidade efervescente. Uma comunidade estudantil fortíssima. E eu não conhecia nada daquilo. Na cidade do interior que eu vivia, que era no sul de Minas, não tinha nada. Todo mundo era como se estivesse tudo normal. E eu fui perceber que não estava normal quando eu entrei na faculdade. Aí que eu comecei a perceber o que estava acontecendo. E era assustador. Mas eu acho que, na verdade, nunca teve uma abertura muito grande. o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura. Nós estamos falando de cultura dessa época que nós fizemos parte numa cidade. E era isso. Mas eu acho que havia um subsolo onde essa coisa já caminhava junto no momento de tum, de sair do bueiro. Eu chamo de sair do bueiro, porque para mim é um bueiro. Saiu um negócio dessa qualidade. Com um pensamento arcaico e ridículo, que é o que nós estamos vivendo. Assustador. Eu acho que é assustador. E acho que o mais triste é ver que pessoas, que a gente considerava inclusive pessoas intelectualmente favorecidas, apoiando um negócio tenebroso como esse. que é tenebroso, que é o ser humano, que está aí exposto a uma vida desumana. Uma vida sem escolha, uma vida sem o olhar, uma vida sem arte, uma vida sem nada. Uma vida sem nada. Simplesmente uma vida de produzir e ganhar dinheiro. Eu só enxergo dessa maneira. O objetivo deve ser esse. É só ganhar o dinheiro. Agora, você entra numa quarentena dessa e diz, o que vale o seu dinheiro? Nada. O que vale é o que você tem dentro de você. O que vale é a sua arte, é o teu olhar, é o teu lado humano, é a sua sensibilidade, é a sua capacidade de ouvir música, de descobrir o que as pessoas estão fazendo no mundo e que são belas. Porque quando a gente vê o que eles fizeram na Europa, o que fazem nas grandes cidades, as pessoas indo para as sacadas, oferecer a música deles para o outro, isso é maravilhoso. Mas precisou de um tormento desse para a gente poder entender, para as pessoas poderem ver que tudo isso existe, que está tudo aí nesse lugar, não é? Exatamente. Eu fico muito emocionada quando eu vejo a mudança do pensamento das pessoas que percebem a gravidade que estamos vivendo. Eu fico muito emocionada de ver uma pessoa, de repente, falar assim, uma pessoa que você quer viver como a gente, você vai viver, trabalha, ganha seu salário para você viver, você tem que sobreviver, mas a vida passou a ser muito isso. Ela foi se endurecendo como se aquilo fosse só um jeito de viver. Eu acho que nós vamos conhecer, estamos conhecendo o outro jeito de viver. E eu espero que fiquem coisas boas disso e que sobreviva o lado bom das coisas. Porque nós estamos ameaçados. É uma grande ameaça. É uma imensa ameaça. Quando você fecha a porta de um teatro, quando você impede isso dentro da cultura, você impede a literatura, você entra no Prêmio Jabuti e vai interferir com os seus padrões rígidos, e selecionando o que o público vai ler, o público vai ler aquilo que ele quiser ler. E o escritor vai escrever o que ele quiser escrever. Isso não pode existir. Mas isso está em todos os setores. Então, eu acho que é uma situação grave, triste. Eu acho que gera realmente uma melancolia coletiva do lado das pessoas que pensam que são humanas, que têm o olhar não voltado só para si mesmo. Nós nunca tivemos, eu tenho certeza. Estou falando de nós, do que a gente viveu, do que a gente acredita. Se não acreditássemos, não teríamos trabalhado como a gente trabalhou. E trabalha ainda. Rezina, tem um filósofo, Jean Petitot, que trabalhava com o René Thon, na teoria das catástrofes, que ele dizia uma coisa, tudo aquilo que a gente recalca, volta com mais força. E eu costumo fazer essa comparação com os meninos da FEBEM, da Fundação Casa, que se coloca lá sem nenhum cuidado, e eles voltam com esse instinto ruim que é desenvolvido lá dentro, que eles se formam, porque eles não vão lá para dentro, bandidos. Eu não tenho dúvida, eu já trabalhei dentro da Fundação Casa, fazendo música, e eu conheci, tive carinho por muitos daqueles meninos. E essa coisa volta com mais força, porque a gente recalca em vez de cuidar. E com a arte aconteceu isso. Nós estamos vendo isso. Esse governo federal já tentou, como o Temer, tentou acabar com o Ministério da Cultura, mas a gente conseguiu colocar de volta, e esse acabou de vez. Tanto que agora nós estamos sendo secretários, na descrição da cultura, nem isso nasceu. Mas a arte voltou com toda a força, por conta da pandemia, para mostrar, ó, não dá para viver sem arte. Vocês são vazios. Se a arte não existir, se a cultura não existir, o ser humano é vazio. Não é verdade? É verdade. É super verdade. E a arte, ela existe em qualquer lugar, né? Ela não depende de um governo. Ela está na sua casa, ela está em qualquer lugar. Ela está na rua, ela está no ar. E não tem como. Ninguém consegue impedir o gesto de criatividade, nem de nada. Não consegue. Não consegue. Eu acho que, quanto mais ameaçado, mais a arte vai aflorar. Mais ela vai aparecer. Por quê? Porque é um grito de liberdade, é um grito de vida, é um grito de amor. É disso. A arte é isso. A arte é isso. Ela é generosa. Ela é. Ela espalha, né? Você produz alguma coisa, aquilo não é mais seu. Aquilo é do mundo. Isso é maravilhoso. E quem que vai segurar uma corrente desse tamanho? Ninguém consegue. Eles tentam, porque eles não sabem. Porque se eles pararem para pensar, eles vão perceber que é impossível fazer isso. e está todo mundo. E agora, com a tecnologia, que a arte está mais na rua ainda. Ela está na casa de todo mundo. Ela está no bolso, no celular, do cara que está andando na rua, que está indo para a fábrica, que está indo para o campo, para capinar, fazer qualquer coisa. Não tem como. Não tem como. E isso é muito bom. Essa é a nossa arma. É a arma mais poderosa da humanidade. É a sensibilidade, a arte e o amor. Exatamente. Esse portão do ódio que foi aberto, às vezes, eu pego algumas postagens que eu faço em defesa da cultura ou da lei de emergência da cultura e entro alguns desses odiadores. Mas nunca precisei de cultura. Vocês são mamadores da lei Rouanet. Como se a gente vivesse da lei Rouanet. Como se fosse possível viver só da lei Rouanet. Como se a gente não acordasse todo dia cedo e trabalhasse, compusesse, criasse, tentasse colocar nossa arte, arte do mercado. Então, eu acho que esse momento vai servir para pelo menos essas pessoas entenderem quem que pese todo o sofrimento, todas as mortes que estão acontecendo, claro, mas que vai servir para as pessoas entenderem qual é a importância de nós artistas. E aí, eu queria aproveitar como... Eu acho que de nós humanos e artistas, porque quem é um artista tem o olhar humano, não é, Marcio? Eu não tenho como ser um artista com o olhar desumano. Eu acredito que a sensibilidade possa ser ensinada e ela deve ser ensinada por meio da arte. Eu conheço pouquíssimas pessoas que são amantes da arte e não são pessoas sensíveis. Sim, sim, sim. Então, Regina, eu gosto de deixar nossa prosa política, poética, por no máximo 30 minutos, para que as pessoas vejam mesmo que hoje tem muita informação, tá bom? Então, eu queria me despedir de você, agradecendo imensamente sua disposição de estar aqui conversando, agradecer a companhia nessa vida e a companhia mais intensa que nós tivemos na Secretaria de Cultura. Tomara que, em breve, a gente consiga ocupar esse espaço de novo, ocupar a prefeitura. E eu sou pré-candidato a vereador e tomara que ocupe uma parte da Câmara também. Muito boa sorte para você e você, a Ribeirão Preto merece ter uma pessoa como você na direção de um lugar bacana, principalmente voltado para inclusão, que eu sei que você é assim, que você é um cara que inclui, eu sei disso. Então, eu acho muito bacana isso, eu que agradeço a oportunidade, desejo muita sorte, muito obrigada, foi uma delícia ver você aí na frente da Casa da Cultura, que é onde eu tenho um coração plantado nesse lugar, também quero ser parte desse lugar sempre. Muito obrigada, Marcos, muito obrigada, um grande abraço e boa sorte aí no seu trabalho. Obrigada, para você também, um beijo, minha querida. Beijo. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.